Fala pessoal do Youtube Aí ó, já tá aí Zinha já firmou hein Aí ó, tão lá dentro Lá ó Videzinho aí pra mostrar A vocês aí ó, parece que já Deve ter uma rainha, mas o mais Interessante é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Eu fiz uma Isca e coloquei aqui ó Tem um pé de noni aqui em casa Tinha muita abelha mandaçaia MQQ Aqui, eu resolvi fazer Uma isca e bota aqui Isso não faz 5 dias E olha lá, resultado Mais uma enxaminhação Chegando aqui na garrafa de jataí Ó lá Esperar que ela fique né Que dê certo Tô confiante que vai ficar Que tem bastante abelha ali dentro já Então é isso aí ó Uma isca armada Com menos de 10 dias Já começando a enxaminhar nela E uma que pegou ali na porta Interessante Eu tava acreditando que eu ia pegar uma mandaçaia né Mas tá bom, mais uma jataizinha Com essa já é a segunda captura aqui no quintal Tem essa daqui E uma outra que tá lá atrás lá Lá na coluna Amarrada lá Que eu fiz e capturei Já daqui mais alguns dias Eu vou tá fazendo a transferência Botando ela na caixazinha Aí eu faço o vídeo Pra tá mostrando pra vocês Então é isso aí Até o próximo vídeo aí Quem gostar Se inscreve aí no canal E deixa o like também Até o próximo vídeo E aí Obrigado.